Você faz isso diretor? O que? Pula e ataca? Não, eu não sabia o que dá pra fazer. Você tá perdendo tempo então, porque o cara bateu e foi a minha vida toda, cara. Caraca. Até que minha vida aqui não é tão das altas, né? Ó, esse último aí foi Mr. Y. Recuperei minhas 43 mil runas. Deve ter já uns 5 dias, 4 dias que eu não faço farm. Ó, essa galera aqui da direita, você enfrentou? Não lembro, mas qualquer coisa, vamos lá. Nossa, ele tomou pela frente e pelas costas, ele morreu feliz. Opa! Assim que é bom, né, diretor? Assim que é bom. Assim que é bom. Olha que essa tua magia da névoa, cara, ela deve ter uma maldição, viu? O Shelby influenciou todo mundo. É mesmo? Influenciou Roger, Nath, Johnny. Nath? A Nath tá jogando Elden Ring? Não. O enigma da Nath lá, eu não entendi até agora, velho. 30 horas em menos de um dia. Em um dia. O que que é isso? É que quando a gente entra no Elden Ring, o tempo para. Que nem hoje eu tava vendo um desenho lá. Ó, o João, peraí, peraí, peraí. Não ataca. Na equipe, eu mato. Um cara, o chefe lá falou assim, que o personagem lá não trabalhou todos os dias sem tirar folga. Nem tirar folga nenhum dia. Aí o cara falou assim, caramba, isso dá praticamente 400 dias. E aí, matou muita gente, ó? Essa névoa? Eu só deixei eles entrarem aí na névoa. E matou muita gente? É, macacos, né? Me mordam. Macacos me mordam? Essa aí... Ai meu Deus, que susto. Agora me assustei, João. O Shelby, quando ele se assusta, ele fala, ai meu Deus, que susto. É lógico. Ele nem grita, ele é um cara discreto. Aqui eu nunca vim não, cara. Hoje tem perna. Imaginei, né? Hoje tem o que? Imaginei. Hoje tem... Tchuc tac tac, tchuc tac, tchuc tac, tchuc tac, tchuc tac, tchuc tac. Eu acho que eu não fui nenhuma dessas duas... Tá, a gente veio aqui fazer o quê? Ué, pô, procura LUT aí, fi. Ah, procurar LUT? Ah, tá. É, pô. Sim. Sim. Só evita falar essas coisas que eu tô gravando, senão depois eu vou ter que cortar aí. Pode cortar um pedaço da gameplay. Essas coisas... Essas coisas controversas é bom não falar. Ah, foi mal. É que eu não sabia que você tava gravando. Não, não. De boa, de boa. Tô pegando os LUTs aqui, xe, ó. Boa. Essa versão que você baixou aí foi a que eu vi. Foi. Eu tenho que cortar isso também. Depois nós falamos disso. Shelby, acho que não tem mais nada aqui não, cara. Eu acho. Certeza? Rapaz, certeza eu não tenho de nada na minha vida. Ô, louco, eu tenho. A não ser que eu vou morrer. De resto, eu não tenho certeza de nada. Bom, enquanto eu tô aqui, espero no você. Tá, se você tá falando, deve ter mais coisa pra eu pegar aqui. Então eu vou continuar olhando. Ó, aqui é morte. Morte por quê? Porque tem um precipício ali. Ah, tá. Olha eu aí, ó. Tá sentado ali. Contemplando a paisagem aqui, a morte. É... Eu acho que eu peguei tudo, Shelby. Se eu não peguei, foda-se. Olhei tudo aqui. Não, pô. Você vai deixar a loot de fora? Que isso? Que loot, cara? Não tem... Não achei. Não achei. Se eu tivesse com o cavalinho... Olha pra onde... Ia ficar mais fácil. Olha... Olha com os meus olhos. Você tá olhando pro teu pinto. Não, pô. Lute o teu pinto? Não, não, não. Ah, eu tenho que lutar com esse gigante aqui, né? Lutar? Do que ele tá falando? Não é? Não tem que lutar com esse gigante aqui? Sei lá, pô. Uai, deve ser, né? Ai! Que susto. Foi um gigante desse aqui que me deixou preso naquele lugar lá. Nossa, como foi fácil. Será que a minha espada é muito forte? E aí, você fez a vingança pelo menos em um? Pelo menos em um. Nossa, deve ser porque a minha espada é muito forte. Ó, louco, John. Mas ó, eu não peguei nada desse gigante. Ele não dropou nada? Não. Ó, louco, John. Ele dropa geralmente o quê? Ué, item, né? Não dropou nada, nada, nada? Cadê a ponte? Nossa, eu fui pro lado errado. Ó, louco, John. Eu fui pro outro lado. É. Eu acho que seria melhor você... Eita. O problema é que eu não consigo atravessar. Acho que seria melhor você marcar no mapa, John. Eu acho que é por aqui. Vamos ver se por aqui dá. Eu acho que é por aqui. Eu acho que é por aqui. Vamos ver se por aqui dá. Eu não sei como é que passa. Ah, é por ali? Será? Será que é por ali? Deixa eu ver. Não, por ali não. Deve ser por ali. Deve ter que pular no elevador de novo. Caramba, cara. Que confusão. Diretor, né? Rapadura é doce, mas eu não vi, diretor. Rapadura é doce, mas eu não vi, diretor. Eu não conheço, não. Põe assim. É doce, mas é mole? É. É por aqui, ó. É onde a gente tava, John. É aquela hora. É então, mas aqui na parte debaixo. Só que você falou que não era por aqui, cara. Lembra? Você falou que não era por aqui, cara. Você falou que não era por aqui, cara. Lembra? Não, pera. Mas aí é a entrada do... Porra, olha aqui, ó. Tinha um elevador bem aqui, velho. É por aqui, cara. Não, pera aí, pô. Abre o mapa aí. Deixa eu ver se tá perto. É, se tá bem debaixo da concha. Ah, legal, legal. Bora. Segue na esquerda aí. E vai, e vai, e vai, e vai subindo. Nossa, mano. Mas tá muito bonito as pessoas. Ah, eu não acredito. Eu não acredito, cara. Tá vendo essas coisinhas aí no canto esquerdo? Isso aqui. Isso, é, é. Tá por aí, você tem que subir. Aí. Seria melhor marcar, né? Coloca um pontinho de marcação aí em cima. Pra soltar a mão esquerda. Olha lá, pessoal. Que brilho de caralho. Como assim? Ah, pessoal. Porque aí é parado de você poder compartilhar a família, né? Que são tinhas. Eu acho que sim. Eu divido com um amigo meu. É. Deve ser isso. Eu divido com ela também com a minha namorada. Porque ela... Tem. É aqui que eu vou ter que subir, tá vendo, Shell? Vou ter que voltar pra cá e subir por ali. Só que antes eu vou pegar minhas quarenta e poucas mil runas lá pro solista. É, tem que ver a procedência dessa notícia e tem que entender o que que eles estão querendo dizer, né? Será que eu continuo aqui? Chamo. Oi. Olha aí. Tô conseguindo quase ver na... Mas é por aí sim, cara. Vê se tem alguma entradinha, algum... Algum lugar que dá pra subir e tal. Repara bem, mano. Gente, é assim, é pra fazer o que eu vou buscar a desculpa. Gente, quem tá ali eu vou jogar a partida aqui? É, eu vou jogar lá. Ah, tá ali. Tá ali, tá ali. Encontrou? Encontrei. Boa, John. Achei, tem um cara morto aqui Na fogueira Deixa eu pegar aqui Ele tem carne de pescoço e de tartaruga Já deve ser a segunda ou a terceira que eu tenho Só isso, mais nada Só me fala o nome da Só confirma se é a estrada Caverna da estrada principal Não tem caverna, não tem estrada, não tem nada aqui Não tem caverna aí não? É, abre o mapa aí Não, mas assim, mas a água Dá do meio, tá? Não é aquela que você foi Isso, bem aí Você tem que ir nessa água aí Aqui nessa beirinha aqui Não, não na beirinha Só na água só É, porque a entrada é De frente pra água Não, mas não aí Pro meio Isso, vai Chega aí Tô na água Aí, beleza Vai lá pra ponta Tô na ponta Cheguei aqui no limite Não tem nada aqui Não, pô Mas olha ali Ah, só se for nesse cantinho aqui Não tem nada aqui, chão Vai pro meio da rua, pô Da água ali, cara Aqui? Pro meio da água Entrou na caverna? Caverna da estrada principal? Ah é, boa Agora sim começa Beleza Deixa eu descansar aqui Aí Bora, meu querido Deu ruim, deu ruim? Não, pô Tá sendo convocado Ah, tá Mas eu acho que nessas áreas aqui De caverna Acho que não Não chama invasor, cara Acho que é só no mundo aberto mesmo Cai aqui? Você quer jogar pedra ou não precisa? Não, pô Aqui não precisa Aqui é... Pera aí Ah, não Aqui é só vim Seleciona as magias aí Vou deixar a roda Das bolas Qualquer coisa eu viro pra outra A gente já vai lutar? Não é nesse buraco que a gente vai cair não, né? Vem aqui, pô Também que eu tenho que explorar esse restinho aqui ainda Antes de fazer Vem, pô Olha tudo Eita, pô Tem mais pra lá, tá? Ué, mas aí aparece pra você, mano Pra mim não aparece Não Tô falando Tem mais aqui Tem mais um corredor pra cá, ó Uhum Aqui tudo você já pegou? Acho que sim Acho Peraí, peraí Vamos, vamos usar a cura Não curou tanto Ah, porque também foi mana, né? Não, assim Eu usei pouca mana Agora tem que cair aqui Nesse pedacinho Agora cai nisso aqui Agora aqui Ah, tô vendo Aqui, aqui, aqui Tem que tomar cuidado Porque um empurra o outro, né? Tem um pouquinho de Tem um pouquinho de física E aí? Nossa, cara Olha aqui Quase Loucura, né, velho? Doideira Vambora É pra ir, né? Pra esquerda aqui, não? Ué, tem coisa aí? Olha aqui, ó Tem um caminho pra esquerda aqui, ó Ixi E aí? Direto à esquerda Vamos Da esquerda tá subindo Então vamos Provavelmente é pra descer, né? Ixi Sem saída No way Alguém tá jogando se fui Sou eu Eu só tô ouvindo os Cara, eu não sabia que dava pra ouvir Vai, tá, tá Não, tá baixinho Tá, então tá Com o Shelby trolando, cara Trollando o que, fi? Você não viu que tinha um lobo nas tuas costas, porra? Eu, eu vi Shelby, dá pra descer e depois pra esquerda Eu só não ataquei porque eu tô economizando magia É, hein? Foi? É, eu acho que Eu acho que é aqui, ó Tem dois caminhos Então é porque esse aí que você tá indo Descer deve ser o final Os finalmente Será? Ué, deve ser, né? Se não for Ih, apa, acho que os finalmente Você tá com a Você tá com o selo? Ó, John, esquerda Os finalmente é aqui, será? Os finalmente? Ah, tem um lobo ali embaixo, cara Vamos, vamos, vamos pelo outro lado, ó Temos criança na cal, mano Temos que o que? Crianças na cal Tem crianças na cal É, dos finalmente aí, rapaz Nossa, eu bati nele e ainda sofri dano Calma aí Calma aí E aí? Não, 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 não Segura, não Não segura, não Por quê? Segura, não Segura, não Segura, não Eu vou usar o selo? Não, 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 não Segura, ainda não E aí, o finalmento é aqui ou lá? O finalmento é aqui ou é lá? Então, não tem, né? Tem que continuar descendo. Então, mas se descer aqui, lá não volta mais. Então, mas não tem pra onde mais isso. Dá pra vir pra cá agora. Não, mas tem aquele outro caminho lá, lembra? Que outro caminho? Ué, que a gente voltou... Não, a gente olhou tudo. É, não, tava tudo fechado. Então bora, então. Oh, peraí, peraí, tem um negócio ali, ó. Eu tô vendo de longe. Aqui, ó. É a loot do louco. Pronto. É por aqui, xoxa. Eu vou atirar naquele bicho ali. Então bora. Caramba. Caramba. Que filha, cara. Ó. Tem um negocinho pra cá. Tem loot aí? Tem. Pedra de forja. Olha. Qual? Nível 1. E runa nível 1 também. Eu tava precisando, eu acho. E aí, John? Aqui é pensado, hein? Bom, vamos fazer de primeira a paradinha? Ou vai ficar repetindo? É, eu quero fazer de primeira. Só que, legal, né? O cara é um apressadinho mesmo. Tem loot aí? Tem um lootinho aqui. Opa, pedra de forja nível 2. Já tá pousando o seiro, né? E vasqueira. É, eu vou ter que usar um mana aqui. Tô sem mana. Putz. Cara, essa minha espada é muito boa, velho. Eu não vou usar mais mana se eu não precisar. Minha espada é muito forte. Você arrastou nos vampiros pra pé de você. E aí, John? E aí? Aqui é o seguinte. Você quer testar a pedra? Testar a pedra? É. Como assim? Ué, jogar a pedra lá embaixo? Não, aqui eu acho que não vai ter como, cara. Por quê? Aqui eu acho que não tem como, chão. Aqui não vai dar por causa do barulho. Não vai dar pra saber se ela quebrou. Eu acho que ela não vai grudar também. E aí? Você quer descer ou não? Então, tem outro jeito? Não tem, né? Chega aí, pô. Volta, volta, volta. Ó, temos que pular aqui pra subir nesse tronco aí. E pra aqui, pra direita? Não dá pra ir? Mas olha aí. É, não. Não, né? É, pra direita não dá. Só dá pra pular aqui. Se errar, morreu, né? É, se errar, morreu. E tem que correr e pular, né? Correr e pular, exato. Então vai você primeiro. Ixi, a pressão. Quer que eu vá primeiro? Boa, John. Eu tenho... Nossa, peguei uma espada massa. Eu tenho que lembrar de pular e fazer isso aqui, ó. Atrás, atrás. Eu tenho que lembrar de pular e fazer isso aqui. Tá vendo a coisa? Tá vendo o loot ali? Tô. Eu só não tô vendo o caminho. Ah, aqui. Ih, rapaz, é complicado, hein? Quer que eu vá primeiro dessa vez? Vai lá, então. Deixa eu chegar aqui. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu apertei o botão de corrida. E sabe o que aconteceu? Se você aperta o botão de corrida sem... Eu rio, pô. Sem usar o direcional pra correr, ele dá um passo pra trás. Ele dá um back... Um backstep, é isso? Aí você caiu pra algum lugar? É, simplesmente, no final, eu morri. Só isso que aconteceu. É, o segundo pulo não precisa correr, é só pular. Você já foi, já? Já, já tô aqui do outro lado. Aí tá bruto, hein? Brutão. Agora, peraí, eu. Cheguei na idade do Johnny aqui no jogo. É, quanto? 53 anos. Opa! Manda abraço pra mamãe. Brutal. Ah, é, peraí. Bora. Nossa, Shelby. O que foi? O que que é esse periquito com um pirulito de cabelo de elefante ali? Diretor, pô. Ah, é o diretor? E aí, vai na magia, né? É, lógico. E aí, vai lá dar as honras. Ih! Vai dar as honras, pô. Ah, cara, nem adianta mais. Cheguei aos 62. Foi? Só isso. Nossa, que caído. Eu achei que ia ser bem mais emocionante pelo perigo que foi. Ah, tem mais pra cá. Foi perigoso? Perigoso? Perigoso. Perigoso. Ah, aqui o loot. Remédio. Que loot legal. Um remédio. Como assim? É, foi o loot que eu peguei. Um remédio. Mas um remédio de... Remédio de chamar pop. Ah, ó louco. Aí tem. E aí? E aí, John? Vai ter um bozinho ali. Vai ter um bozinho. Aí sim. Deixa eu pegar os... Os... Os vagafumes aqui. Deixa eu pegar os vagafumes. Ó. Tem equipa aí, John. Então deixa eu já chamar aqui o... Deixa eu encher minha barra de magia. Pronto. Deixa eu botar meu... Meu... Cajado. Deixa eu selecionar as bolas roxas. E usa o Elixir aí. O Elixir? Ah é, deixa eu usar o Elixir. Deixa eu usar o Elixir. Bora, Arthur. Vambora. Vamos ver o que que é. Ah, é um gigante. É um gigante. É um gigante. É um gigante e vai na espadinha. Nossa. Nossa. Nossa, tá quase morto, John. Matei. Talismã do Dançarino Azul. Eu vou chamar o... Como é que é o nome daquele cara lá? O Zé Perninha? Como é que é o nome dele? Zé Perninha. Zé Perninha, pô. Não, o Zé Perninha não. Como é que é o nome dele, cara? O Coisinha de Jesus lá, pô. É, o não sei o que de Jesus. Não lembro. Eu sei quem é, mas só que eu não lembro, assim. É, o Canis de Jesus. Vou chamar ele pra me defender. Assim, você viu pra que usa? Não, não olhei não. Ó, tem uma caverna aqui. Deixa eu explorar essa caverna aqui. Ou foi por onde a gente veio? Aí você tá sozinho, cara. Isso daqui foi por onde a gente veio, eu acho, né? Deixa eu ver. Viu que não tem segredo, cara? Assim, você só apanhou pra aquele boss lá, pra aquele gigante de pedra, porque você não tá preparado pro nível dele, entendeu? E provavelmente porque eu tava com uma espada muito ruim também. Será? Você acha que é isso? Eu tenho certeza. Aham. Eu tenho certeza. 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 Sabe por quê? Eu não peiro em um nível desde aquele dia. Eu tô no mesmo nível já tem uns três dias. É isso. É isso. E agora? É, John. E agora vamos pra outro lugar, né? Agora vamos pra outro lugar? Agora você me diz qual viagem rápida eu vou pegar. Então, mas, peraí. Vamos pegar uma semente dourada ali? Vamos, onde? Semente dourada sempre é bem-vindo. Então, vamos. Tchau. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.